O Thiago Medeiros cortou de cabeça, Carlão fica com o rebote Pro Rubinho de novo na entrada na área, bonito o lance pro Misael, saiu o goleiro, vai marcar, bateu GOOOOOOOL O DOLUVERDENSE Misael aos 14 minutos deste primeiro tempo Você vai conferir no replay, Rubinho recebe Era pro Reinaldo, ele deixou passar, não alcançou Misael agradeceu GOOOOOOOL Do João e Ville Jael, camisa número 9 aos 28 minutos do primeiro tempo Deixa tudo igual no passo das emas em Lucas do Rio Verde Olha o lançamento, o cruzamento, ele tava livre, sem marcação Aguardou o tempo certo da bola e colocou no cantinho do Gabriel Leite No Misael Ainda Misael, trabalha a bola pro Reinaldo na entrada da área de pé direito GOOOOOOOL GOLAÇO DO NUVERDENSE Reinaldo aos 2 minutos do segundo tempo Faz um golaço aqui no passo das emas da entrada na área Você vai ver aí no replay Botou a bola lá na gaveta do Ivan Olha o replay de novo Misael tocou no Reinaldo sem marcação GOOOOOOOL Do João e Ville Empata o jogo aqui em Lucas do Rio Verde Olha só o replay Vamos ver quem tocou por último na bola Um tumulto na área Foi o Edgar Júnior, camisa número 11 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau